Ai mulher, tu é tão magra, cuidado pro vento não te levar Relaxa que eu seguro no teu chifre Você é muito falsa Tá vendo teu reflexo no espelho, querida? Tá com inveja? Já viu diamante ter inveja de pedra? A me poupe-se, poupe-se e toca Me dá um pedacinho desse chocolate Ih, não posso, tenho que esperar uma ocasião especial pra poder abrir Que ocasião? Eu ficar sozinha, sem ninguém por perto Valha mulher, como tu é egoísta Não, deixa tá quando eu tiver uma coisa pra comer, eu vou te dar, viu bicha velha? Ai, eu não aguento mais, se nada der certo eu vou pegar a minha amiga e nós vai vender ovo Ela bota e eu vendo Ai amiga, eu adorei a ideia, pois então eu vou ser a galinha, né? Mulher galinha dos alvos de ouro, eu vou chocar Pó, 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 pó Ai amiga, olha, eu chocoi uma maçã Coa, mocha, 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 mocha